Pessoal, by the way, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a live, fazia um tempo que eu não acompanhava aí uma FNCS, tinha a última temporada a gente não acompanhou, né, então ficou uma temporada inteira assim que eu não via FNCS com vocês, é sempre bom, obrigado, quero ver se... então, o negócio é que essas duplas aqui, a gente não... eu não conheço tão bem assim, tá ligado? A gente já viu bastante o Red Lee e o Scarpa jogando, tá? Retake, Barroso, Persa, Digueira, a gente já viu bastante, Seiyun também, o Suetan e King a gente já viu bastante, a gente já conhece bem eles, então a gente tem umas apostas aqui que a gente faz, que é full aposta mesmo, mano, aí, liberou, Red Lee, a gente tem que descobrir aonde eles estão, é só a gente ver por aqui por cima, Red Lee tá aqui, ah, o Red Lee e o Scarpa que tão caindo junto com o Suetan e o King, né, mano? aqui embaixo, ó, é isso, vamos lá, o Castelas aqui, é isso, mano, aqui do lado, cara, mas esse início aqui é muito relax, normalmente eles não se enfrentam, o que pega fogo é por aqui, ó, nessa região aqui, ó, é onde pega fogo, que tem as melhores rotações, o bagulho pra rotacionar, né, mano? mano, dessa vez, a save fecha pro outro lado, ela fecha pra santuário, eu acho, olha eles vindo garantir o kill aqui, é o Tisco e o Fisco, derrubaram o Persa, e o Persa foi pressionado ali, mano, não, o Persa não, Digueira, tá escondido atrás da estrutura ali, mano, olha só como é que tá, como é que tá a situação do loot dele, ó só, é, mano, nossa eu acho que eles caíram no colisor, não, e eles são top 1, pessoal, por isso que a gente tá meio bolado aqui, Veno, tá ligado? por enquanto, tudo safe lá embaixo, nas duplas que a gente apostou ai, 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 ai eita, caraca ui, mano, esses moleque tão fazendo, tão causando ali, hein, cara é o Tisco e o Fisco, mano Barroso tá tendo que correr, mano, eles derrubaram caraca, mano, as duas duplas um de cada o Digueira tá ressuscitando será que eles vão, eles vão pra quem, mano? mano, esses moleque tão caraca, será? mano, ô, ei, ô, caraca eita que isso, velho comando o tiro dos outros, não tá nem aí atirando tá esquisito, não tá? tá esquisitaço isso aqui, hein esquisitaço, mano velho esquisito eu não sei de onde ele tomou tiro, mas ele continuou tomando tiro ali à vontade, mas esses moleque tão jogando o chão, agora, vamo ver se eles vão ter tanta sede de ir pra cima desses caras, quanto eles tavam com sede de ir pra cima dos outros ali não, ó polêmica, polêmica, polêmica polêmica não sei não, hein não sei, eu sei que o Digueira conseguiu fazer um milagre ali de rezar no meio do bagulho, velho fez um milagre o Digueira o Digueira fez um milagre ali assim, absurdo, cara deixa eu dar uma olhada ali em como é que tá a situação do Red Lee pega os no Big Brain mano, cês viram, né cês acompanharam ali, cês viram esquisito, cara levando tiro é, não, mas eu não sei se esses moleque não devem tá fazendo live, galera eles sabem onde os caras tão dropando, tá ligado claro que sabe, é e eles podem ir lá e aí já sabe como é, aí tudo tudo funciona de acordo com o que vocês já sabem mas eu achei bem esquisito acho que são eles aqui, não? não peraí onde que tão aqueles caras? aqui, ó é eles tão ali no meio, mano e os moleque ainda tão ali, ó será que eles vão querer uma revanche ali? eu não sei se vale a pena, tá ligado? tem três duplas ali, ó o Barroso tá tentando fazer o res Digueira tá tirando neles o Barroso quer o res também eles tão ali, tá rolando uma treta pesada entre eles ali, mano o negócio é que tá todo mundo deixando de farmar eu tô vendo aqui, mano é rolando treta stream snipada stream sniper offline, mano deixa eu ver o Barroso tá onde agora? acho que o Barroso atravessou, né, mano? não nossa só faltava essa, hein, Barrosão nossa só faltava essa, hein, Barrosão mano, usa tudo, velho meu Deus do céu tá bom caraca, o boss tá grudado nele Barroso, você tem que sair daí, meu irmão infelizmente esse res aí não vira nossa, ele tá voando ali pra cima o cara tá ali na frente beleza deu um expansão ali mostro bolado tá enxergando onde os caras estão os caras não atiraram neles tomou tiro dos caras lá agora os caras não vão nem pra cima dele agora mais que não tem porque ir, tá ligado? e eles tomaram tiro dos manos ali e tão ali na treta nossa tomaram tiro lá os caras não largam ali, velho eles... é que aqui agora é hotspot, né, mano? pra rotação tá, deixa eu só dar uma analisada aqui onde é que tá Red List, Carpa? eles ainda continuam ali pelo Rei Leão tão bem então não tem nada nenhuma ameaça ali neles, né? que a gente fez a aposta então tá tranquilo é, cara, uma coisa que eu acho que a Epic poderia fazer era realmente remover esses bots da FNCS, mano não deveria ter não, mano porque atrapalhou muito ali o Barroso muito tem aquele boss idiota atirando ali, mano só que aí tem aquela vale a pena você matar a Doutora Sloane pra pegar a... a alg dela então o geral pode ir atrás dela eu não sei se ela tá viva ali deixa eu ver será que ela tá viva? eu acho que não devia ter esses bots não ó, ela não tá viva ela tá morta alguém pegou a alg dela então a alg dela vale a pena pegar eu preferiria que não tivesse bot se eu fosse eles eu iria preferir isso porque tira um aspecto de RNG eles tão metendo bala no Barroso o Barroso tá querendo rezar ele não tá conseguindo ele tá tentando fazer o Rez ali e não consegue e eu acho que o Persa e o Digueira eles devem estar prestando atenção no Kill Feed eles já devem ter visto que o Barroso perdeu o amigo dele então eles tão jogando tático ali eles sabem que aquele cara que tá ali é a dupla que pode interferir ali a vitória deles e acabar levando a FNCS então eles tão marcando ali no osso mesmo mano os cara não quer deixar deixa eu ver ó já tão na safe zero tão paradinho na deles só mandando tag pra um lado pro outro e eles colaram essa disputa aqui tá acirradíssima esses três aqui podem ganhar qualquer um deles ganha por enquanto ó a gente tá a nossa dupla tá rotacionando aqui que é o Scarpa e o Red Lee que a gente postou o Persa levou uma bala muito forte Barroso levou tiro mano ainda também que que foi Sete? que tu falou foi mal? tem uma casinha de madeira bem longe ali mirando neles tava pra ver que estava abrindo e fechando sim 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 é mano mas tá tá perigoso ali em Sete tu vê que o Barroso não saiu dali até agora cara ih cara nossa tudo que ele queria oi fala aí fala mal ele não tá conseguindo sair né é ele poderia ter saído ele poderia ter voado ele poderia ter feito muita coisa mas ali ele já sabe onde os caras estão tá esse esse emaranhado de gente ali tá embolado mano tá emboladíssimo olha aqui o Novice como é que tá seja bem vindo ao Team Patriots my friend cadê a Sniperona laser hein Sete pra dar aquelas balas nossa bum teve acho que a primeira semana teve no competitivo aí reclamaram né sério? ah você não lembra que eles tinham aquele item de revelar e aí Sniper aí que eles durou uma uma Cash Cup ele tá forte pô tá maluco não vale não não tem que ter não é muito forte mesmo nossa quebrou escudo cara eu tô bolado é ali mano com aquela com aquele o stop ali mano um lag desgramado que é nisso aí né mano vamos só vamos mano vamos ver vamos ver no que vai dar isso aqui por enquanto nesse momento eita o Barroso levou bala também cara o Barroso não tá tendo um refresco cara um refresquinho ele tá abaixo nossa o Barroso tá ferrado essa é a realidade essa é a verdade o Barroso tá ferrado se ele conseguir ficar vivo agora vai ser um milagre mas esse moleque ele tá tirando loot eu não sei da onde sério mesmo tá saindo o loot do Family Friendry dele mano o que que é isso não é possível mano o cara tá tirando loot da onde saiu um atirando só que olha os Storm Surge dele ele tá 216 abaixo ele tá meio complicado pra ele caraca e da onde esse moleque tá tirando tirando loot galera o Barroso tá borrado o Barroso tá borrado ele precisa dar dano ele tem que dar dano ele vai dar dano em quem ali mano eu não sei não vai dar mano esse Storm Surge vai matar ele tá vendo aí galera pra quem não sabe que é o Storm Surge o surto de dano ali da tempestade ali do bagulho ele tá tomando dano agora tá tomando dano a vida dele caindo ele não tá tomando tiro ele tá tomando dano do próprio jogo tá tentando ficar vivo pra ver se sai da da zona de Storm Surge é ele vai gastando todas as curas que ele tem tá rezando pra gente pra ter gente morrendo caraca velho tem ali uma uma jujubinha ali pra ele pegar mas ele não vai pegar eu acho que ele cai ele vai cair mano ele achou bandagem mas a bandagem não tanca não e ele achou um baú no chão mano mini shield caiu meu Deus do céu um fenômeno caraca tá vindo gás meu Deus do céu ele sobreviveu acabou acabou ele sobreviveu mano ele sobreviveu incrível meu Deus do céu chegando gente ali é o caicai tá meu Deus deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o escarpio e o Hedley que a gente apostou eles tão bem eles tão na safe não tem ninguém neles deixa eu ver o Barroso de novo mano o Barroso tá ferrado mano quero ver se ele vai conseguir sair vivo ali o que que ele vai fazer ele tem 18 paredes mano tomando bala de duas direções 15 paredes usou o peixe tá junto com o PHzinho deu o rush tentou alguma coisa 12 paredes mano não tem cura 5 paredes oh my gosh tomando tiro de cima o que que ele fazia mano acabou caiu não tinha não tinha que partida bosta essa foi pra ele hein mano meu Deus do céu peça tá vivo suetão e kington onde pô mas ele foi mano ele durou hein cara ele durou muito ele durou muito ó king e suetão vão ter que fazer uma rotaçãozinha ali mano pra dentro da safe agora opa pera aí vão ter que fazer uma rotation pra cá vai ser meio embaçado vai ser meio embaçado mas eu quero ver aqui como é que estão os tops persa de novo como é que tá a situação deles dentro de torres torta 74 paredes 78 paredes o loot tá bom pra caramba beleza deixa eu ver o cheat prime ou os dois usando o bagulho pra voar entraram dentro da safe ele mesmo vai quebrar a estrutura do amigo estão dentro da safe também 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 sem problema sem querer quebrou a própria estrutura pegou um pouquinho tá vendo que estão atirando ali do lado tranquilo redly a gente acabou de ver eles vão ter que fazer uma pequena rotação deixa eu ver aqui o way vai rotacionar junto com o king e o suetã que estão em cima ali olhando ainda talvez eu não sei o que o king e o suetã vão querer fazer vamos ver agora tá eles estão acima do patamar de dano o cheat prime levou um cara finalizou ele inclusive você viu que o cheat joga de mochila né acho que ele é o único é por isso que ele tá bem vai lançar a moda não é só o bendy fish bem ter uma mochila nas costas dele lá mano que metade da fncs br usa também ah é tão bem já já rotacionaram já uhum 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 os carros prevam dano nossa quanto dano quanto dano o ratazana caiu coitado do ratazana o ratazana não tá tendo uma mano não tá tendo uma ali pro ratazana oh ratazana tá passando por por um aperto olha eita eita o suetã caiu o suetã e king foram eliminados como eles foram eliminados mano muito rápido mano tirou a câmera deles uns segundos os caras caíram caraca tá perigoso o negócio aqui hein mano tá quanto tempo pra acabar pra virar safe aqui nove segundos tá vamos ver como é que vai ser a rotação deles aqui agora porque eles não tem jump pad então ah não calma eles tão safe pô o que que eu tô falando esquece eles tão ainda safe eu tô viajando eu tenho que ver aqui pô eu tenho que ver aqui vamos ver o cheat prime voou tão fazendo a rotations tão meio separado não não tão mais escorregando deu aquela escorregada fechou uma box do lado conseguiu rotacionar tranquilo sem mais problemas não levaram bala direito não levaram nada beleza tá tranquilo deixa eu dar uma olhada aqui de cima ui digueira caiu digueira acabou de cair mano não vou nem procurar ele agora olha a situação aqui olha só a gente tem um salve lá em cima velho lá no topo mano no topo do topo do topo tá no high ground do risos tá agora a coisa vai apertar galera vamos ter que acompanhar aqui a virada do red lee junto com o scarpa tô percebendo um certo padrão aqui na safe depois dessa daí mano dessa finale aí vai pra um lado volta é então não posso revelar a informação senão eu perco o emprego né mano olha aquela estrutura ah não ela tá boa ela tá boa eles vão ter que rotacionar rotations vamos ver como eles vão fazer essa rotação cara caiu junto caiu junto caiu junto caiu junto o cara tá do lado dele caiu do lado dele será que eles vão puxar nossa mas isso aí pode custar um pouco hein mano não sei tomaram muita bala ali de cima scarpa tá saindo agora levando muito dano do gás conseguiu descer tá vendo o red lee na frente vai continuar a descida vai chegar lá embaixo 19 duplas vivas a gente precisa do top 10 conseguiu passar passagem 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 foi feita maravilha conseguiu ele tá fazendo o TAP avançando bonito decidiram tentar fazer uma pescaria não conseguiu vai ver se pega alguma coisa embaixo pressão total mano a pressão é total dando uma olhada atrás ver se pega alguma coisa algum bonitão dando a volta mal sabe ele que tem um frost ali dentro aí ele deve tá vendo ali ó ele viu ele deve tá vendo pelo bagulhinho e tem alguém atrás se movendo top 15 top 10 é o que a gente quer conseguiu pegar balaço na cara do KBR mano nossa do KBR top 3 não é tá junto com o cheat isso pegou até a coroa tá querendo contar tá disputando a vitória com o Shashok tá passando passada top 14 acharam uma outra box levaram mais um tão vindo limpando tá apertando o W amanhã vai ter que trocar o W top 10 top 10 chegaram no top 10 já tá bonito tá bonito top 10 time top 10 tá maluco tá maluco cara tá dando aquela shieldada ali passando um shieldão tá bonito tão sempre olhando pra trás tá vai tentar uma trap ali não sabe se tenta o cara já tinha uma parede quase conseguiu beleza top 8 olha a sorte que a gente traz pros caras tá maluco tão com ponto pra caraca top 1 e 2 eles são os tops agora tão na disputa tão na disputa meu irmão pegaram embolou mais tão lá embolou tá no embolation fecha esse teto aí mano aí fechou o teto tão tentando fazer a passagem deixa eu mandar a câmera aqui pera aí aí câmera de Hollywood beleza tô lá tamo fixado consegui não fazer a passagem quem que tá aqui em cima é o South mais uma eliminação deles deixa eu descer que eles tão no meio da treta beleza fez a passagem mais um pouco deixa eu voltar aqui tão continuando lá embaixo tomou dano pra caraca o Red Lee deixa eu botar na câmera dele tá conseguindo se curar ele tem desodorante fazendo a passagem top 4 vai dar uma subidinha junto com os carpa tem lá em cima e perturbando eles conseguiu ali um pouquinho atordoada porque o cara caiu pro gás top 4 ainda com 6 pessoas tentando passar não consegue tomou das costas tomando de cima Red Lee tomou dano tá embaçado o negócio tem desodorante tão vindo da lateral tá tentando invadir não conseguiu caiu pro gás vieram pra cima conseguiu fazer garantiu a kill meu Deus do céu 2x1 não tem muito o que ele fazer já é segundo lugar não tem muito o que ele fazer o South tava ali vivo pra caraca conseguiram se manter lá em cima não tinham o que ele fazer mas conseguiu um top 2 mano caraca 7 é mano tá dando aquela luck aquela luck é mano o South deu uma decolada ali na pontuação dele deixa eu sair aqui pra gente poder ver melhor lá de fora olha aí persa e digueira empatados com Red Lee e escapa em primeiro lugar tão empatados eles só tão perdendo porque os caras tem duas vitórias então se ficar nesse empate aqui eles perdem tinha um segundo mas em questão de pontuação tá igual empatou a gente tem um Cheat Prime ali ó com 2.79 em terceiro lugar tchau 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 tchau